no meu canal, na dropia de sentimento, beleza? E hoje, nós vamos aqui jogar PES 2021, beleza? Vamos aqui simular o Fla-Flu que vai ter, beleza? Bora aqui botar a partida local Jogar em casa, né? Que é o mando do Fluminense De campo Fluminense Ah, já tá aqui, já, caraca! Já tá até aqui o time deles Tá aqui, 5 minutos de partida Estádio do Maracanã E iniciar, beleza? Galera, pra quem ainda não é inscrito aqui no canal Deixa o like, se inscreve, tá? Compartilha aí pro máximo de anil que vocês têm, tá? A gente aí tá evoluindo o canal, beleza? Vamos trazer aqui vários jogos legais FIFA 22, talvez também Ó, Maracanã, ó Eu vou estar aí nesse dia No sábado, cara, pô Muito bom Olha lá, tem lá dentro, lá Muito realista, né, galera? Olha só Caraca, que maneiro Começou o jogo Caraca, a bola é logo do Fluminense Que bom E vamos atacar pra lá Fred, Fred, já fez o... Ai, que defesa do Diego Alves Cara, eu pensei que o Fred já ia fazer com 2 minutos no primeiro tempo Caraca, já pensou? Já pensou? Fred, caraca, ficou o cara com o goleiro Não pode perder esse gol Caraca, cara Não, não, não Não, apertei o quadrado Que isso, galera? Será que o Fred e vocês perdiam esse gol aí com o Fred? No pés? Perdiam? Iago, Fred, de galho pro gol Gol, Rafa O Fluminense, cara 16 minutos no primeiro tempo Ah, agora o Fred conseguiu fazer, né, cara? Agora o Fred fez É, muito bem Muito bem, Fred, muito bem Um golaço Pedindo pra... Levantando a torcida, né? Muito bom, Fred Você é um ótimo jogador Do Fluminense O seu... Fred Fred de novo ficou de cara pro gol Ah Pra fora de novo Ah, cara Que isso Fred perdeu um gol desse de novo Mas ele vai fazer o outro Mas ele vai fazer o outro Mas ele vai fazer o outro A zaga deles, mano Parece nem que tem zaga deles, mano Dá aquela enfiada de bola Falta o Fred Fred vai lá e tenta fazer o gol 25 de primeiro tempo já Ah, que isso Ah, que isso Não foi nada Caraca, não foi nada Gente, é flamenguista Não é possível Ah, não, cara Vou tirar o Fred do jogo Vou tirar o Fred do jogo Tá muito mal Só fez aquele gol lá E acabou Perdeu já duas chances de gol Olha lá Quatro chutes De fluminense pro gol Pra ela Quer dizer Pro Do fluminense normal Rouba a bola dele Ah, ainda bem que ele fez besteira Mano Concentrado aqui na partida, né, galera Boa, Hudson Caraca Ah, cara Mano, o juiz é muito ladrão Caraca Mano, que juiz ladrão Que isso, cara Olha a foto daquele da boba Galera, vocês aí que estão assistindo o vídeo Cara, que foto da boba Ah Ah Que isso Vale não, hein Um minuto de acréscimo Beleza Acabou Fluminense 1x0 E o Fred já tá cansado ali Botando a mão nas pernas É, o jogador de fluminense Olha lá Estão cansados, né Mas é isso Bora começar aqui Seria um tempo Os jogadores Se Deus quiser, né Tomara Que eles estejam com mais energia Em campo Que desarme do Fred Ficou de cara pro gol Chutou dali Ah Tinha que ter Tinha que ter botado mais pra Fazer o gol, cara Cara Fui burro nessa, hein Fui burrinho nessa Ah, impedido, cara Sério Esse juiz Ele é ladrão, cara O juiz não gosta do fluminense Tipo que, cara Olha o que que ele dá, mano Hoje está com um pronto Por quê, mano? Meu Deus Tira o Lucas Claro Tira o Lucas Claro Boa Luiz Henrique Para o Fred Ah O Fred errou Galera, se for um O Zé pro Fluminense Cara, eu tô Eu tô simulando aqui Esse jogo, né E se for mesmo O Zé pro Fluminense Tá bom Eu quero só os três pontos lá Aqui na vida real, né Não no pé Eu quero na vida real, pô Ô caramba Ah, o Zé Henrique Tá sozinho, o Zé Henrique Você faz o gol Ai, que defesa Cara, ele encobriu o goleiro Galera, vocês sabem Que dá pra fazer Um gol de cavadinha Dá pra fazer Gol de Ai, deixa eu cobrar aqui Que isso Deixou um barulho O Diego Alves Meu Deus Dá pra Dá pra fazer um monte de coisa, galera Só esquecer aqui o nome Das coisas Das opções que tem Pra fazer Entendeu O Zé do Tia Não, velho Ah não, mano Ah não A gente tem que fazer Outro gol, mano Ah, mano O João Adão O Zé Henrique já tá Tão Cansado do ataque Pô, olha o Fred Já tá Sem energia Já Ah não, mano Ai, deu impedimento Não tava impedido não Cara Ah, mano Então Vou começar a ficar pistola Aqui Ah não Tirar o Fred Vou botar o Nosso antigo Michel Nosso antigo Michel Capitão não Capitão não Bora botar o Capitão não Como é que troca aqui? Como é que faz? Capitão aqui, ó Quem é o capitão? Vai ser o Botar o Nino Nino Guerreiro Nino Guerreiro Botar ele De Capitão Nino Vai entrar o Michel Aújo Nosso antigo Michel Aújo No lugar do Fred Caraca, galera Não tá não não, mano Boa, Lucas Claro Isso Tira essa bola Vai, Michel Aújo Tu tá Tu tá com gás, Michel Aújo Fica de cara pro gol, cara Passa pro todo mundo É pra fazer Pelo amor de Deus Rádio defesa É o gol Olha o gol Gol Caraca, gol cagado Gol cagado Gol cagado Gol do Luca Cara, a bola só esbarrou nele Entrou, cara Olha os torcedores que legal Gol, cara Do Fluminense, pô Gol do Luca 2x1 Beleza Tá bom Só quero vitória Isso é um desgoleado Nossa Quero vitória 44 minutos Do segundo tempo Fazer gol Nos minutos finais É sempre muito bom Principalmente em clássico Principalmente em fla-flu Né, galera Vai acabar aí o jogo Acaba, acaba Bota o último Até o próximo vídeo Tá bom Espero que vocês tenham gostado Forte abraço E saudações Tricolores 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 Obrigado.